Eu vivi estufada, a minha pele explodiu de espinho. Eu já estava com uma candidíase, sempre estava passando mal, a língua muito esbranquiçada, o couro cabeludo machucado, pele que mudou o aspecto. Comecei a comer meio que compulsivamente, eu era muito irritada. A minha TPM era uma coisa absurda, e com 5 anos eu lembro de ter a minha primeira crise de enxaqueca. Não parei de ter mais, tomando remédio quase que diariamente. Então ao longo da minha vida eu aprendi a conviver com essa dor. A minha barriga inchou, parecia que eu estava grávida de uns 6 meses. A gente acha que conviver com o incômodo é normal. Eu me toquei quando tinha 12 dias, que eu vi o auge do meu resultado, que eu acordei e vi a minha barriga bem normal. Eu não sabia o que era viver sem dor. Eu fiquei 28 dias seguidos sem enxaqueca. Desde os 5 anos você ter dor todos os dias. Só que isso fazia parte de mim. A pele que melhorou, assim, absurdamente. Tem tempos que eu não ficava com uma pele tão boa. Não ver a TPM chegar, não causar um transtorno ali no meu casamento. É a melhor melhora que eu já tive na minha vida.